Que vocês dois possam bagunçar, e não permitirem que acabem, nós vamos proteger a história dos Shinobi. Seus idiotas, não importa o quanto vocês insistam, nunca terão outro futuro. E aí, quem fala que é o Gustavo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super. E no vídeo de hoje temos a nossa primeira teoria do universo de Naruto. Onde eu vou te falar a verdadeira identidade do Kashin Koji, um novo personagem da série Boruto. Que tá dando o que falar e tá fazendo os fãs viajarem nas teorias. E aqui estou eu, pra colocar mais fogo nessa fogueira aí, mais uma teoria. Então, vamos lá. Pra gente ter certeza de quem é esse cara, a gente precisa voltá-lo nos primeiros episódios de Naruto Clássico. Em Naruto Clássico, a gente conheceu o adorável neto do grande terceiro Hokage. Menos conhecido como Konohamaru. Além de ser o neto do terceiro grande Hokage, Hiruzen Sarutobi. Esse garotinho apareceu na série já sendo treinado por um Joumin. Ou seja, aí a gente já consegue ver que o garoto vai ter um grande futuro, um grande potencial, não é mesmo? Assim como Naruto, o sonho de Konohamaru é ser um grande Hokage. Pra que as pessoas parem de ver ele como o neto do terceiro e comecem a enxergá-lo como alguém importante na vila. Desde a série clássica, ele se mostrou com bastante determinação, conseguindo aprender até mesmo um Jutsu que somente o Naruto conseguia realizar. O famoso Jutsu Sexy. Depois de algumas conversas com o Naruto, ele acaba enxergando o Naruto como seu rival. E o Konohamaru agora tem um único objetivo, derrotar Naruto e se tornar o próximo Hokage. O sonho dele é se tornar o sucessor de Naruto Uzumaki no Poço de Hokage. E ele não vai desistir enquanto ele não conseguir alcançar esse objetivo. Uma prova da sua força e da sua determinação foi na luta contra Ben. Onde ele não só foi capaz de aprender um Jutsu de alto nível como o Rasengan, como também conseguiu deltar um dos seis caminhos do bem. Coisa que nem mesmo os Jounins da vila estavam conseguindo. Outro fato interessante é que o tio desse moleque também era um Jounin. Sendo ele a Suma Sarutobi, o filho do terceiro Hokage. Mas por algum motivo, os pais desse moleque nunca fizeram uma aparição oficial dentro do anime. O máximo que foi dito foi que eles faziam parte dos caçadores Anbu e que eram ninjas incríveis. Nunca foi dito que eles morreram ou algo do tipo. Ou seja, é possível que eles estejam vivos até os dias de hoje. Mas nunca foi revelado nem o nome e nem a aparência do pai e da mãe do Konohamaru. Ninjas que futuramente poderiam ter qualquer história que seria algo completamente novo. Uma coisa é certa, cara. Se eles são caçadores especiais da Anbu, eles são muito poderosos. Eles têm um grande poder. E isso já seria a coisa mais lógica de se imaginar. Já que ele é o filho do terceiro Hokage e é irmão do Asuma. Então, aonde estão os pais do Konohamaru? E quando eles vão aparecer oficialmente na série? Bem, e se eu te falar que o pai do Konohamaru já apareceu. E ele é, na verdade, o homem misterioso chamado Kashin Koji. E agora, vamos para algumas das coisas que comprovam essa teoria. Que o Kashin Koji é o pai do Konohamaru. Na invasão do Pain em Konoha, foi explicado que devido a uma barreira sensorial em torno da vila de Konoha, era impossível eles entrarem sem serem detectados. E que o Itachi conseguia entrar, pois ele sabia um jeito de burlar o sistema, pois ele no passado pertenceu aos caçadores Anbu de Konoha. E ele sabia um jeito de entrar sem ser detectado. Ou seja, se o Kashin Koji foi um caçador Anbu de Konoha no passado, ele, assim como Itachi, conseguiria entrar na vila tranquilamente sem ser percebido. E foi exatamente o que ele fez no mangá, entrando em Konoha com extrema facilidade sem ninguém perceber. E segundo as suas próprias palavras, esse sistema não desapareceu depois da guerra, apenas deixaram menos problemático. Ou seja, ele seria detectado de todo jeito se ele não fosse de Konoha. Mas como ele é de Konoha, ele não foi detectado. Outra coisa interessante é que o Kashin Koji mostrou a capacidade de invocar sapos, cara, uma habilidade mostrada pela primeira vez pelo ninja Jiraiya, um dos três sanins lendários. Mas o mais interessante é que o ninja que ensinou a habilidade de invocação para o Jiraiya foi o terceiro Hokage, o avô do Konohamaru e possível pai do Kashin Koji. E isso explicaria como o Kashin Koji pode invocar sapos, já que ele é filho do terceiro Hokage, e ele pode ter aprendido isso com o Hiruzen Sarutobi, assim como o Jiraiya também aprendeu. Mas existe outra possibilidade de que o Jiraiya foi quem treinou o Kashin Koji amando do terceiro Hokage. E assim, ele aprendeu tanto a invocar sapos quanto o Rasengan, que também era de conhecimento do Jiraiya. Além de Kashin Koji, Konohamaru também foi capaz de fazer invocação dos sapos. Outra coisa interessante é a sua aparência. Se você parar embaixo da máscara desse cara, tem dois riscos debaixo dos seus olhos. Assim como o terceiro Hokage também tinha na sua juventude. E por fim, no encontro, numa batalha do Kashin Koji contra o Konohamaru e sua equipe, ele acaba deixando todos eles vivos. Que, cara, provavelmente o Kashin Koji seria capaz de matar todos eles. Mas ele deixou todo mundo vivo, como se quisesse que aquilo acontecesse, entendeu? E existem várias falas do Koji nessa batalha aí, que mostram que ele quer ver quanto o seu filho evoluiu. Quer ver um futuro pro seu filho. Bem, a gente sabe que o sonho do Konohamaru é ser o próximo Hokage. E tá tudo encaminhando pra ele ser, sim, o sucessor de Naruto. E, cara, me fala um jeito melhor pra dar destaque pra esse garoto, se não é mostrando ele enfrentando o seu próprio pai, cara. Isso seria incrível. O vilão ser o pai do próximo Hokage. Isso seria incrível. Daria destaque e apelo emocional para o Konohamaru antes dele assumir o papel do que atualmente o Naruto tá... É que, cara, o Naruto provavelmente vai morrer ou desaparecer do mundo ninja, como foi mostrado nos próximos capítulos. Mas e aí? Quem você acha que é o Kashin Koji? Seria ele o pai do Konohamaru? Ou então até mesmo o Jiraiya revivido? Sei lá. Comente aí embaixo a sua opinião. E se gosta do Naruto, se inscreve no canal e deixa o seu like. É, cara, deixa mesmo um feedback aí pra eu saber se vocês curtiram ou não esse tipo de vídeo aqui no canal. Então, até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.